O Felipe, que jogou durante muito tempo no Corinthians, conheceu o Mário Sérgio muito bem, é quem está com a gente agora aqui, com a Carla Ramil. Filipão, primeiro, saudado a você. Abraço grande ao nosso querido Felipe. É um dia muito triste hoje, mas o Felipe foi dar o seu adeus ao Mário Sérgio. E ele pode dizer... Quem foi o Mário para ele, Felipe? Boa tarde, Daterno. É um prazer estar falando aqui com você, mas, infelizmente, não por um assunto bom. Eu conheci o Mário há muito tempo atrás, trabalhei com os filhos dele há muito tempo, as pessoas que mais me ajudaram no meio do futebol, o Bruno Fernando. E, através dele, eu tive a oportunidade de conhecer o Mário. Muitos conselhos eu recebi, principalmente na época que eu estava no Corinthians, onde eu, pelo temperamento, fazia muitas besteiras e, como ele vivenciou muito aquilo, sempre que a gente se encontrava, sempre que possível, eu recebia sempre alguns conselhos. Então, é um momento triste. Um grande ídolo do futebol nacional, um grande pai de família. Vim aqui poder dar meus sentimentos pessoalmente a duas pessoas que me ajudaram bastante na minha carreira, que é o Fernando e o Bruno. E o sentimento que eu posso deixar aqui é de tristeza, de tudo o que aconteceu. E que é até difícil falar, mas juntar os cacos. A vida tem que seguir para todos. E vim dar o meu sol, só dar o meu abraço. Vim com a minha família aqui poder dar um abraço nele, na família dele, que, com certeza, está sofrendo muito. Felipe, quantos companheiros mortos, né? O time que estava prestes a botar a mão na taça lá, mas quantos companheiros se perderam ainda? Gente que você, além do Mário, conhecia bem, né? Eu tive a oportunidade de jogar com bastante, né? Vários ali. Além de jogar contra alguns amigos que começaram comigo, tive a oportunidade de jogar com o Cléber Santana no Vitória. Depois jogamos juntos no Flamengo, o Marcelo. Conheci o Arthur Maia desde pequeno, quando ele começou no Vitória. Entre outros que você, apesar de não ter o convívio, mas você está sempre jogando contra, você acaba criando amizade. E além de ser amigo de profissão. Então foi uma coisa que a gente ainda não... Eu, particularmente, não consegui assimilar muito bem ainda. Porque é uma coisa que você não espera e você vê tanta gente conhecida, tantas pessoas próximas numa tragédia dessa é lamentável. E cada dia que passa você vai juntando as coisas e sabendo qual foi o motivo disso tudo te deixa mais revoltado ainda que, por causa de economia, hoje nós perdemos 71 amigos aqui. Então a gente lamenta, a gente sofre, os familiares muito mais. Mas como eu falei, eu vim aqui, dar o meu singelo abraço aqui nos meus amigos, dar um pouquinho de força para que eles possam se recuperar o mais rápido possível desse baque que foi ruim para todos nós. Meu irmão Felipe, você falou em economia. Sabe quanto que o cara economizou para não descer em Bogotá ou na outra cidade que ele devia descer? Tem uma reportagem que fala sobre isso. E nós vamos mostrar agora. 10 mil reais. 10 mil reais matou tanta gente assim por causa de uma economia absurda e irresponsável que tudo indica tenha sido isso. Felipe, que Deus te proteja e que você prossiga como todos nós a vida e vamos reverenciar os nossos irmãos que morreram. Tá bom, Felipe? Bom, eu agradeço aqui mais uma vez e dar meus sentimentos a todo o povo de Chapecó que está vivenciando essa tragédia também há praticamente uma semana e pode ter certeza que as nossas orações aqui é para o povo de lá também. Um abraço aí da Teno. Felipe, meu amigo, você pode ter certeza que o Mário representou para você o que representou para todos nós, tá bom? Abraço grande a todos os grandes amigos que você perdeu desse acidente trágico. Tchau, Felipe. Abraço. Abraço. Abraço.